Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Reactzinho. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que mano, que a gente precisa muito de você aqui, da sua força, da sua energia, do seu zig-zag-zagum, tá ligado? Então não esquece, deixa teu like, se inscreve no Instagram, no Instagram não, eu me afoguei, se inscreve no canal e vai me seguir no Instagram também, arroba Rafa Nunes com esse zinho, tá tudo na descrição. Vocês vão curtir, hoje a gente tá mais uma vez com o Nerd React, dessa vez com o Papyrus Del Potato, moleque. Com o Cavaleiro da Lua e aqui ó, o Avatar de Kansu. Enfim, bota aí, headsetzinho. E só vem com o Rafa, né? Eu ia falar mais coisa, mas bota o headsetzinho, vem com o Rafa aqui ó, gameplay, gameplay não, reactzinho. Mano, cabelinho tá aqui ó, uh, você tá maluco. Então gente, tira a musiquinha, bota o headset, lembra no primeiro, o link na descrição vai ser o vídeo original e bora lá. Olha, caralho. 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 Caralho, moleque. Caralho. 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 eu amo o céu Eu sentia uma noite divina Que desperdício Eu sou um Deus conjo em busca de um guerreiro Boa sorte com isso Que hoje eu tenho um encontro marcado com o inferno Somente estou atraturada, seja meu cavaleiro Protegeram os viajantes da noite, me diga se juro Se eu se levante, nasce como meu cavaleiro Comprei minha vida, vende minha liberdade Eu não sei quem sou, ainda sou mais Posso ter o dom da imortalidade Mas não consigo te contar a verdade Se eu criei você pra lidar com a dor que me faz a sofrer Fazer o meu prazo e fazer tu esquecer Oh, Mike Eu quero ajudar você Eu matei meu irmão Eu não pedindo seu perdão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabendo queria te perder Se eu tenho sorte então é por você No Se eu ainda tenho algo então é por você No Na verdade é que E você é meu único poder Caralho Mano, eu fiquei pensando no som, é muito bom Sensacional, cara E o tom clássico no fundo É quem não faz, que Gonshu está pedindo Cumpriu a parte dele, Gonshu, ele faz o que ele quiser Você não sabe se tudo, porque minha mente é o calçopro Até Jacaré Steven, foi você que parou daquela vez Mas eu pensei que tivesse sido você E só meu novo amigo, Tchum Tchum Láclay Foi de touca perder Mano, muito bom, velho O que foi isso? Caraca, Papyrus Mano, muito bom A vibezinha no começo, assim, egípcio Esse negócio, brang e brang Gente, não esquece aqui, ó Likezão, se inscreve Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Então vai lá, dá tua força Porque realmente é muito boa essa música Por mais que tenha passado um pouco o hype Do Cavaleiro da Lua Que é uma pena, né? Devia ter saído um pouquinho antes, né? Ia ser muito melhor Mas até porque não tem, né, mano? Enfim Inclusive, eu não assisti o Cavaleiro da Lua Tava louco pra assistir Mas não assisti, mano Só vi as reprises de resumos de cada episódio Enfim Vamos voltar aqui Tela cheia Galera Espero que vocês tenham gostado desse Nerd Deckzinho Do Papyrus aí, Cavaleiro da Lua Não esquece Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Então Quer pedir um outro react? Comenta aqui, Rafa, atrás, não sei o que Mas antes, confere a playlist Nerd Rect Que eu aposto que eu fiz Então, gente, muito obrigado Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Tem vídeo todo dia Tem live E o mais importante Me segue no Instagram também ArrobaRafaNuzeSZ Então valeu, falou E fui! E fui!